Cláudia Nunes Pereira Andrade e Leomário Andrade foram casados por vários anos. Recentemente, eles se separaram. E ele não aceitava o fim da relação. Ela conheceu o jovem José Lourenço da Silva Neto. E neste fim de semana, tudo terminou em tragédia. O ex-marido que havia largado o relacionamento há 30 dias, teve conhecimento dessa situação e foi ao encontro dos dois e desferiu facadas, tanto no indivíduo que é óbvio quanto na sua ex-esposa. A tragédia aconteceu na cidade de Santa Bárbara, a mais ou menos 50 quilômetros de Goiânia. Vindo aqui pela Geo 060, é a próxima cidade depois de Trindade. O Leomário, 48 anos, e a Cláudia, 46 anos, haviam separado-se mais ou menos um mês. Ele estava na cidade de Campestre e ela, aqui na cidade de Santa Bárbara, onde ela, inclusive, possui parentes. O Leomário não aceitava o fim da relação. Ele não queria se separar, não queria se divorciar de jeito nenhum. Mas para a Cláudia, a situação já estava bem definida. A relação para ela, o casamento, havia acabado. Aqui, em Santa Bárbara, ela começou a se encontrar com um rapaz, o José Neto, 29 anos. Eles estavam ali começando um relacionamento. Aqui na cidade, é uma cidade bem pequena, bem tranquila, pacata, Santa Bárbara. Eles estavam, normalmente, saíam, iam para um lugar, para o outro. Até que no sábado, eles decidiram vir aqui num barzinho, num forró que tem aqui na cidade. Eles vieram, a Cláudia estava, inclusive, na companhia da irmã dela. E eles passaram ali, a noite, curtindo o forró. Aquele momento era aqui, inclusive. E aí, eles não contavam que o Léo Mário estava também aqui na cidade de Santa Bárbara. Ele chegou por volta de meia-noite, onze e meia, meia-noite, estava de moto, e ficou parado mais ou menos ali, onde está esta primeira árvore. Encostou a moto ali, e ali ele ficou. Colocou o capacete, e ficou sentado. De acordo com algumas testemunhas, que não quiseram se identificar, vira e mexe, ele ficava olhando para cá. Ficava meio que bicando por cima, para ver o que estava acontecendo. Para ver se ele via ali, a Cláudia, e quem estava com ela. Provavelmente, ele nem conhecia o José Neto, de 29 anos. E assim ele ficou, mais de hora, dali, olhando para cá. Até que em dado momento, os dois se preparavam para sair aqui do forró. A Cláudia estava no carro com o José Neto, um Fiesta prata. Daqui, o Léo Mário ganhou a situação. Ele observou que eles iriam sair. Até pessoas que estavam aqui próximas, uma testemunha que não quis se identificar, disse que viu ele numa situação assim, bem afoito, bem ansioso. Demonstrando que não estava nem muito bem assim, digamos. Estava demonstrando um certo nervosismo. E reparou que aqui, na blusa dele, tinha algo pontiagudo. Tinha algo que parecia ser o cabo de uma faca ou um facão. O Léo Mário conseguiu observar que o casal, Cláudia e José Neto, estavam para sair daqui. Isso ele esconde, fica mais ali naquela árvore, do lado de lá. E eles saem, entram no carro e sobem aqui, por essa rua. O carro sai e o Léo Mário vai logo atrás na moto. Depois que saíram lá do forró, está aqui, duas quadras para baixo. O Zé Neto e a Cláudia subiram de carro por essa rua aqui, passando perto da caixa d'água. E aqui, nessa via, onde a cidade, a parte urbana praticamente acaba, do lado de lá, já temos a parte rural de Santa Bárbara, eles pararam o carro nesse ponto aqui. Eles não sabiam que o Léo Mário estava logo atrás, observando o trajeto deles e seguindo. Quando eles pararam o carro aqui, eles logo foram surpreendidos pelo Léo Mário, que encosta com a moto e, sem dar chance de reação ao Zé Neto, já saca uma faca grande, uma faca que não chega a ser um facão, mas uma faca de média para grande, e já desfere golpes contra a primeira vítima, o José Neto. Quando ele vê que o José Neto já não tinha mais defesa, e provavelmente iria morrer, ele passa e vai atrás da Cláudia. Ele desfere também vários golpes de faca contra a Cláudia. E ali, já acreditando que os dois estariam mortos, e vendo a movimentação da vizinhança, o barulho, o pessoal, inclusive, ligando para a polícia, O Léo Mário monta na moto e, ó, vai embora. Sai de Santa Bárbara. A polícia é acionada, o socorro médico também é acionado, e quando eles chegam aqui, já se deparam com a cena do José Neto morto. Mas a Cláudia agonizava, mas ainda demonstrava sinais vitais. Ela é levada para o hospital. Daqui, vai para o UGOL, o Hospital de Urgências Otávio Laje, na região noroeste. E lá ela está internada. O José Neto morreu no local. A polícia militar inicia as diligências. Chega a informação de que o Léo Mário poderia estar na cidade de Campestre, que fica entre Trindade e Palmeiras de Goiás. Equipes da polícia militar do batalhão lá de Palmeiras conseguem identificar o lugar onde estava o Léo Mário. Ele foi preso em flagrante e foi conduzido, e está, neste momento, no presídio, na cidade de Anicuns. O celular dele foi apreendido. A gente vai pedir a quebra dos dados para ver se havia alguma conversa pretérita. Foi oficiado o hospital para que fornecesse o relatório médico dela para avaliar o grau das lesões. E também a gente vai esperar a melhora dela quanto antes, para a gente poder ouvi-la. Porque, a princípio, não tem testemunha ocular até o presente momento. E ela é a principal pessoa que pode indicar que realmente ele foi o autor. Possivelmente, ele vai responder pelo crime de homicídio qualificado e consumado e pela tentativa de feminicídio.